Estamos de volta com o Bande Cidade, agora para falar de saúde. Uma caminhada em São José dos Campos reuniu centenas de pessoas para alertar sobre os cuidados com o corpo. O tema desta vez foi a depressão, doença que atinge cerca de 300 milhões de habitantes em todo o mundo. Muita animação na manhã de domingo em São José dos Campos. E a regra foi não ficar parado. Idosos, adultos e crianças se divertiram com as dicas de aquecimento do educador físico ao som das mais variadas músicas. Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, a Associação Paulista de Medicina Regional promoveu a 12ª edição do Agita São José. Uma caminhada aberta ao público, que tem como objetivo alertar a comunidade a importância da atividade física para uma vida saudável. Uma coisa a mais que você deve incluir na sua vida social, entendeu? Não é só trabalho, você tem que ter atividade física no dia a dia. É a terceira ou quarta vez. O que você acha desse evento? Maravilhoso, eu adoro. Saúde, bem-estar, é isso aí, alegria. Tudo bem, tudo tudo bom. Muito importante. Esse negócio de ficar sem tedarismo lá, ficar lá sentado vendo desenho, filmes, não tá com nada. Tem que acordar cedo e malhar mesmo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Número que assusta. Por isso foi eleita como tema do Dia Mundial da Saúde deste ano. E os médicos confirmam, a atividade física é uma ótima aliada no combate à doença. É mais um alerta que a gente faz junto à comunidade e a gente sai um pouco das notícias negativas. A gente também tem que dar notícia positiva, que o exercício faz bem para todos. Tanto é exemplo que você vê pessoas de todas as idades aqui, desde criança até adultos, até pessoas com bastante idade, que estão aqui colaborando para que a gente mostre para a população. Mais de 300 pessoas participaram da caminhada. Sem atividade física nós não somos quase nada, né? E não temos nem saúde. E acho importante poderíamos até repetir mais vezes essa caminhada, porque afinal de contas podemos trazer família, podemos trazer os pacientes. Isso é muito importante. É, deixa o sedentarismo de lado. Agora você confere a previsão do tempo para toda a região. A segunda-feira é de calor e as altas temperaturas podem ocasionar pancadas rápidas de chuva entre a tarde e a noite. Na Serra da Mantiqueira, máxima de 24 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. No Vale, também há pequena chance de chuva. As temperaturas chegam aos 29 graus em Cunha, 30 em Jacareí, no Vale Histórico, e 31 em Taubaté. Litoral norte com grande nebulosidade e chance de chuviscos, máximas de 31 graus. Em Lorena, o sol predomina, mas à tarde a quantidade de nuvens aumenta e pode haver pancadas de chuva, máxima de 31 graus. O calor continua amanhã, com risco de trovoadas no final do dia. São Sebastião com nebulosidade variável e risco de pancadas de chuva à tarde. Hoje faz 31, amanhã até 32 graus. E no próximo bloco do Bande Cidade, vamos contar a história de um dos maiores gênios do cinema brasileiro e mundial, Amácio Mazaropi. Ontem, 9 de abril, ele completaria 105 anos. O Bande Cidade volta em instantes, não saia daí. Agora, uma da tarde, mais seis minutos.